Eita o bichão! Eita o bichão! Eita o bichão! A gente está vendo aqui na casa assim Eita o bichão está descendo Agora vai descendo A senhora vai descendo Olha o bicho! Olha a bicha! Olha a bicha! Olha a bicha! Olha a bicha! A senhora deu a bicha Obrigado.